Aliás, esse programa, poucos sabem, tem mais seguidores que o Whindersson... Pegou a gente, pegou, me pegou. Aí, agora você me arregaçou. Parece que você mandou muito. Não, mas tá ótimo. Nós somos... Eu nem lembro o que eu tava falando agora. Todo mundo ficou assustadão, né? Não, e todo mundo deu uma conferida no próprio celular. Não, foi, foi. Eu falei que é mentira que é de novo. Aquela vontade de falar, pô, mãe, de novo. Só contar, só contar. Eu vim aqui pra gravar com o meu filho. O meu filho quer um espermotozoide evoluído. Sai, cara, eu falei, pai, ouve isso aqui urgente. Você, com todo o respeito, tá um... Vem pedir mesadinha pra mim, vem pedir mesadinha pra mim. Ó, nós aqui da Cúpia do Cabral somos homens modernos, homens seguros. Opa. De vez em quando, por que não? Por que não? Homens que frequentam um belo salão de beleza, afinal, a gente tá precisando, né não, Rafa? Aí, eu queria saber as suas experiências. Eu vou até abrir, contando já, a minha esposa, minha lindíssima esposa, tem um salão de beleza. Isso. Que eu até não posso fazer propaganda aqui na televisão, eu não faria. Mas fica em frente ao dar meu mão lá em Belo Horizonte. Mas, é um salão, é um salão de beleza maravilhoso e, obviamente, eu frequento salão de beleza. E o salão, sem querer estereotipar nada a ver, ele é um meio que tem muitos gays. Então, a gente que é hétero, a gente fica ridículo. Porque a gente não sabe como se comportar. Então, eu vou pra lá fazer unha, faço minhas unhas. Eu vou pra lá fazer unha, às vezes no salão da minha esposa e, ridiculamente, eu tô fazendo unha e pensando em algo hétero pra eu fazer, como se fosse compensar a unha, entendeu? Eu já fico assim, não, eu vou acabar aqui, amor. E eu já peguei aquela furadeira e, aí, eu vou pregar o armário que tá lá em casa. Vou até fazer uma laje hoje mesmo. E a mão aqui na francesinha. É. É ridículo. É bem isso, porque o salão mudou muito com o tempo, assim. Porque, antigamente, tinha duas opções. Ou era o salão do bairro, que era da Neide, que tu ia lá e era, geralmente, no pátio da mulher, né? Aquele salãozinho, que tu vai lá, a Neide não acertava muito. Tu tinha feito um Senai mal resolvido, aí cortava meu cabelo meio torto, uma cuia. Ou tinha aquele que tu entra e aquele corredor, que é sempre um cara de branco, que daí é barbearia, né? Que tem um cara de branco, um achumaço de cabelo no canto. Parece que tem um pastor alemão dormindo lá da vassoura, né? O cara não junta, ele deixa acumular o do dia e tira de uma vez só. Agora não, mano. Fui lá e me servi o cerveja no salão. Cerveja? É open bar cortar cabelo agora. Agora é. Mudou muito. É outra coisa agora. É como se fosse uma creche de homem, entendeu? Sim, sim. Tu fica lá, gostosão. O cara faz uma massagem na tua cabeça. O cara ficou fazendo uma massagem na minha cabeça e eu fiquei pensando assim, velho, eu acho que eu chupo um pau, hein? Se tu... Tá tão gostoso. Tá nem? Quero massagem na cabeça. Quero massagem na cabeça. Quero massagem na cabeça. Quero massagem na cabeça. Você tem experiência com o salão? Olha, eu vou contar agora pra você, gente. Eu não sei se posso contar essa história, mas é uma história muito maluca. Tudo pode. Não, eu fui no salão de beleza. Aliás, eu queria dizer, eu queria mandar um abraço pro Jassa. Jassa! Jassa! Não, peraí! O seu salão é o Jassa? É o Jassa? Ai, cara! Mas por que eu vou no Jassa? Eu preciso encontrar alguém que já foi no Jassa, velho. Ah, rapaz, mas sei lá, o Briga Desaparto Jassa é muito bom. É? Cara, ele faz barba. Será que ele resolve isso aqui? Ele faz sobrancelha. Peraí que você fez assim? Ele faz barba? Você põe aqui. Faço barba. Falei barba. Não, olha, ele faz cabelo, faz sobrancelha, tira... Ele não, né? Tudo. É um negócio maluco. Agora, eu passei por uma situação muito constrangedora, quando eu, uma ocasião, eu fui fazer um tratamento pra tirar, não no Jassa, tinha uns vinte e poucos anos, pra fazer a depilação dos pelos... Do nariz aqui, né? Do nariz, né? Aham, tô ligado. É verdade. É algo necessário, né? É necessário, porque a gente trabalha com televisão, fica aqueles pelos aqui, fica um negócio maluco. Fica estranho. Não, é tipo assim, né? Aí, subi... Eu tava lá na terceira porta, quando eu... Isso é real, não é piada não, gente. Quando eu subia, vou até levantar aqui, subia a escada, né? E tal. Aí tinha três portas, eu falei, acho que deve ser a segunda. Eu abri a segunda perna, a segunda... Fica assim, ó. 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 Eu abri a segunda porta, na minha frente... Eu vou... Ah, não é que tá a câmera? Câmera, tá aqui? Câmera da 6B, por favor. Quando eu abri na primeira, tinha uma mulher assim, ó. Meu Deus! Ela tava fazendo depilação íntima, gente. Eu nunca... Depilação íntima. Meu Deus! Caraca! Aí eu vi aquele tratado de Tordesilhas. Aí eu abri a porta, falei, nossa, desculpa. Eu queria pedir desculpa pra vocês, porque isso aconteceu mesmo. Mas deu pra ver tudo? Tudo? Parecia que a mulher tinha caído pelada, assim. Você tá de brigadeira. Aliás... Deu pra ver a bifurcação, a bifurcação. Dava pra ver a bachada de Santos pelo turno da migrança ali, né? Olha... A ponte da amizade. Dava pra ver... Eu fico imaginando a mulher pensando... Gente, é o Otávio Mesquita dele? É! É! É o Otávio Mesquita. Eu já vi ele invadir quarto, agora a c**** é a primeira vez. Cara, tem uma muito triste, que aliás tem duas, vou contar uma. Uma que meu pai gostava de levar no salão, que a mulher lá não cobrava, era uma senhorinha que não cobrava, porque era conhecida da família e tudo mais. Só que ela não enxergava bem. Juro. Durante sete anos eu já tava entendendo que a minha orelha tava diminuindo. Porque ela sempre tirava um talinho aqui em cima. Sempre dava uma miniscada? Sempre aquela miniscada aqui de leve. Escorria o sangue, eu dava aquele chorinho de leve. Meu pai, tá tranquilo. Tá de graça. Exatamente. Ela vinha sempre dando um talinho aqui, cara. E quando eu caí na besteira com 17 anos de fazer alisamento... Eu caí, os amigos estavam... Aí fazer permanente, mano. Eu não sabia que permanente era pra sempre, aí tá isso aí. Ele fez comercial pra Bombril. Ele fez comercial pra Bombril. Então, tem uma história boa aí, de salão aí e tal. Mas vamos deixar pra próxima.